Música Boa tarde galera, feriado, estamos aqui para mais um dia para mim é lazer Dar uma pescada, dar uma refrescada na mente, é muito legal Venha comigo que vocês vão sentir adrenalina Hoje foi o dia do Piau, então vem descendo comigo aqui Olha lá, vamos lá conhecendo logo o lugar Aí ó, galera, muito top, venha comigo Acabei de pegar um tucunaré Olha o tamanho do tucunaré que a mulher pegou, dá uma olhada Dá uma olhada, olha o tamanho do danado Parabéns Nilza E aqui vamos levantar aqui ó, não sei se eu dou conta Ai, 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 meu Deus Cara, eu não sei mais, tem uns quilinho aqui hein cara Alagada ali no fundo Hoje foi o dia do Piau, só a Nilza que abriu a sessão com o tucunaré que dá uns 3 quilos Valeu galera, um abraço Música Legenda por Sônia Ruberti